Eu falei, olha, eu não tenho nada a ver com isso, meu amigo foi errado, você tá correto, fica tranquilo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom pessoal, vou contar pra vocês hoje a história de um dia que eu passei muita vergonha com um colega meu que é coach, master coach, e que me passou uma vergonha num restaurante. Bom, eu não quero criticar negativamente esse amigo meu, os coaches, de forma nenhuma. Eu quero contar uma história que aconteceu, uma história que ao meu ver não deveria ter acontecido, principalmente pelo alto grau de estudo desse amigo meu, e que pode trazer muitos conhecimentos pra gente, pra mim, pra você ir de casa. Tava eu num shopping com um amigo meu, e a gente foi lá na livraria, olhamos uns livros, e é um amigo meu que eu gosto muito dele, um cara super inteligente, super graduado, que sempre me tratou super bem, sempre conversou comigo a respeito dos clientes, dos clientes coaches dele, das pessoas que ele cuida, que ele gosta, aparentemente uma pessoa que sempre se dá muito bem com as pessoas. Eu vou dizer amigo? Gente, amigo, 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 eu acho que eu posso pôr nas mãos os meus amigos. Eu tenho muitos conhecidos, muitos colegas, tá? Ele é um amigo, um conhecido meu, que tem uma proximidade muito boa comigo, a gente sempre tá se falando por lados, qualquer probleminha que um ou outro tem, tá se falando um com o outro. E daí a gente pegou e fomos pra almoçar. Quando a gente chegou no restaurante, era aquele restaurante self-service, que você pega o prato, serve a salada, o arroz, tudo, e aí passa pela churrasqueira, onde tem uma pessoa que fica servindo churrasco. Eu enrolando ali na hora de pegar a salada, o meu amigo ficou na minha frente, ficou uma pessoa e eu fiquei atrás. Então quem, o homem da churrasqueira, o homem que tava entre nós dois, não imaginou que eu era amigo dele. Por quê? Porque meu amigo, porque a gente tava separado, e sem conversar um com o outro ali na fila. E eu ali também tranquilo, ali com o prato e salada. De repente, eu tava com a cabeça baixa, mexendo assim na salada, vendo a salada na verdade, e escutei uma pessoa discutindo. Aí eu levantei a cabeça e vi meu amigo discutindo com o cara. E o cara falou assim, rapaz, se você quer comer carne sem gordura, você vai comer peixe, aqui a carne tem gordura. E aí meu amigo saiu e eu fiquei sem entender. Aí o cara serviu carne pro senhor da minha frente, quando chegou a minha vez, o cara veio, tava muito bravo. Aí ele falou assim, falou assim, ah, tudo bem? Eu falei assim, não, coloca pra mim uma picanha, tem picanha? Ele falou, tem. Aí veio e colocou a picanha. E eu peguei e saí também, não sou bobo, né, de perguntar. Fui lá pra mesa. Quando eu sentei, meu amigo tava pé da vida. Onde já se viu? Cara ignorante. Falei pra ele que eu não posso comer carne com gordura. E ele vai e me traz uma carne com gordura. E aí eu peguei essa carne com gordura aqui, não sei o quê, 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 não sei o quê. O maior a oi. Eu repeti. Fui lá, peguei um pouquinho mais de salada e passei de novo na carne. Quando eu passei na carne, o cara da churrasqueira pegou e falou pra mim, ah, seu amigo lá tá com raiva porque não achou carne com gordura? Por quê? Porque a gente sentou numa mesa que não tava de frente com a churrasqueira onde esse homem ficava, mas ficava um pouco mais distante. Gente, o cara teve a liberdade de conversar comigo, de tocar no assunto da briga com meu amigo, porque o cara viu que eu tava super educado com ele. Eu falei, não, pode ser essa. Não, não, pode ser essa. Gente, eu acho assim, você tá num restaurante, você tá pagando. Você tem um direito de reclamar, você tem um direito de exigir, mas isso não te tira a necessidade de ser educado, de ser respeitoso, de saber se comunicar. Eu, naquele momento, eu tava tranquilo. Eu pedi pra ele a carne, ele trouxe pra mim. Só que quando eu tô num restaurante e, por exemplo, eu falo pro cara assim, ah, tem picanha? Tem. Aí o cara traz, por exemplo, uma alcatra e fala assim, ah, desculpa, eu peguei a carne errada. Eu falo assim, não, não, pode ser essa mesmo, não tem problema nenhum. Eu sempre... Gente, isso não é hipocrisia. Eu, assim, às vezes me dá vontade de ajoelhar no chão pra vocês saberem que eu não tô fazendo isso aqui por hipocrisia pra ganhar média. E aí, tem uma coisa aqui que eu já vou adiantar pra vocês. Eu tenho uma birra quando os outros acham que eu sou santo. Eu tenho uma birra quando os outros acham que eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu não sou. Eu sou uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa comum. Eu tenho vários defeitos. Eu sou chato. Eu sou implicante. Entendeu? Só que eu também tenho as minhas qualidades. E uma das minhas qualidades que eu mais gosto, que eu mais admiro e que eu mais exercito pra melhorar ainda mais é a compreensão dos lugares, das pessoas. Então, se eu tô num lugar, eu tento facilitar a vida da pessoa que tá junto comigo ou da pessoa que vem me atender. Tem gente que faz questão de dificultar a vida das pessoas. Pede um guaraná, o cara traz... Ah, não, tá gelado. Ah, não, tá quente. Ah, não sei o quê. Ah, e a carne? Nossa, tem gente que é muito reclamão. Tem muito amigo meu que me passa vergonha de reclamar. E eu não sou assim. Raramente eu reclamo de alguma coisa. E quando eu o faço, é de uma forma extremamente gentil, educada. E quando eu sou um pouco rude, um pouco grosso, é porque eu tô com o nervo a flor da pele e as pessoas às vezes zombam de mim e fazem ironia comigo. Daí eu não aceito. Aí eu fico nervoso. Bravo. Qualquer um ficaria. Mas nesse caso do meu amigo, o que que aconteceu? Ele pediu um churrasco sem gordura. O garçom falou assim, o homem da churrasqueira, falou, ó, sem gordura tem pouco, tem essa daqui. Aí ele foi e pegou a carne menos com gordura que ele tinha. E o meu amigo falou assim, eu não posso carne com gordura. Já foi grosso com o cara. Aí foi quando o cara virou e falou, cara, se você quer carne sem gordura, vai comer peixe. Não existe carne sem gordura. Aí meu amigo pegou e saiu emburrado. E aí quando eu cheguei lá na mesa, meu amigo tava metendo o pau no garçom, nesse cara, olha assim, viu, o cara mal educado, o cara tá sendo pago pra ficar servindo a gente, fica com grosseria, não sei o que, não sei o que. Como eu não tinha ouvido a versão do garçom, eu fiquei calado. Aí quando eu fui repetir o prato, o garçom me chamou, falou assim, e seu amigo lá, conseguiu achar alguma coisa sem gordura? Aí eu peguei e falei pra ele assim, ah, pois é, né, não, mas fica tranquilo. Ele tá meio estressado hoje, mas ele é uma pessoa boa, tudo bem e tal, tal, tal. O cara falou, não, eu tô de boa, mas o cara fica querendo uma carne que não tem gordura, não existe carne sem gordura. Eu peguei a carne que eu tinha menos gordura aqui e ele ficou bravo comigo. Aí eu falei, não, fica tranquilo, fica tranquilo. Aí ele foi lá, me serviu a carne, eu peguei e saí. Eu acho que a comunicação, a forma como você se comunica com as pessoas, com o mundo, com a sua família, com seus amigos, com o trabalho, eu acho que é a parte mais poderosa que você pode exercitar na tua vida. As grandes oportunidades que você pode ter profissionalmente e de vida vão vir através da sua capacidade de comunicação com as pessoas. Isso é fato. Quando eu saio à rua, no avião, no ônibus, nas pessoas mais simples, pessoas mais ricas, eu vejo uma dificuldade de comunicação, mas muito. Eu queria uma hora entrevistar um garçom pra saber dele as dificuldades que um garçom tem, porque o garçom, ele lida o tempo todo com comunicação. E pior, numa situação inferior, numa situação inferior, porque o garçom, ele é empregado do estabelecimento e, entre aspas, se torna um empregado teu. E tem gente que não sabe se portar. Trata mal o garçom. Eu rezo, quando eu vejo uma situação dessa, pro garçom ir lá, enfiar o dedo naquele lugar e passar o dedo no pão, na sopa e trazer pra pessoa comer, pra pessoa aprender a ser um pouco mais respeitosa. Já passei muita vergonha em restaurante com alguns colegas meus. Muitas vezes. E a ponto de, quando terminar o almoço ou o jantar, eu ir lá conversar com o garçom, pedir desculpa pro garçom. Eu falei, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Meu amigo foi errado, você tá correto, fica tranquilo. Uma vez, acho que até contei isso aqui em um vídeo pra vocês, eu, minha família e eu estávamos numa festa e aí o chefe dos garçons gritou com o garçom. Meu pai foi lá, chamou o garçom, deu uma gorjeta pro garçom, chamou o cara, o chefe dos garçons, falou bem do garçom, parabenizou o garçom. Meu pai pegou o contato desse garçom. Pelo amor de Deus, eu não consigo ver gente sendo humilhada na minha frente, de graça. Uma vez em Curitiba, eu tô numa padaria, sentado, tomando um suco, chegou um cara, primeiro. O cara tava destoado da população que tava nessa padaria. Você pode até falar que eu sou preconceituoso. Todo mundo da padaria tava ali, bem vestido, etc, etc. Uma padaria de alto padrão. Chegou esse cara, não combinando roupa com roupa, mal vestido, e começou a humilhar o garçom. E eu fiquei extremamente incomodado com aquilo. Falei, gente, como é que esse cara tem coragem de ser grosso? O garçom, gente, trouxe o café quatro vezes. Na quarta ou quinta vez que esse cara trouxe o café, o cara falou assim, senhor, eu não sei o que o senhor quer. Eu vou pedir pra outro garçom atender o senhor. Falei, então traga outra pessoa mais competente, porque senão você não consegue servir um café. O café ou vinha quente demais, ou vinha frio demais. Então tem gente que sai de casa pra tazanar a vida das pessoas. Tem gente que sai de casa pra tazanar o mundo. Reflita sobre isso. Você é mal amado? Você é mal comido? Vá procurar uma solução pro seu problema. Mas para de tentar prejudicar a vida das outras pessoas. Isso é o que a gente mais vê por aí. E depois fica se fazendo, ai, por quê? Ai, gente, a vida é muito injusta comigo. Ai, ai. A pessoa tá sempre atrasando na vida dos outros, mas ela, não, ela não pode ser atrasanada. Vamos refletir. Como é que tá sendo a sua comunicação com o mundo? Como é que tá sendo a sua comunicação com as pessoas? Como é que tá sendo a sua comunicação com o garçom? Como é que tá sendo a sua comunicação com os seus empregados? Outro termo, na minha casa, a gente nunca chamou ajudante de empregado. Sempre foi ajudante. Como é que é o nome da cidadã empregada da sua mãe? Ah, nossa, ajudante se chama tanto. Se chama tal, chama fulana. A gente nunca ficou tratando as pessoas de forma muito pra baixo. Nunca, nunca. Sempre foi igual. O que a gente comia em casa, as pessoas que trabalhavam com a gente, trabalham com a gente, como na casa delas. Sempre foi assim. Então, eu sempre vejo, obviamente, gente mal educada sendo maltratada. Tem que ser mesmo. Eu acho que se você tá ali, um funcionário super educado, maltratando alguém, você também tem que levar uma cacetada. E eu tenho uma amiga, que saí com ela no dia do supermercado, ela chegou e falou pra moça do caixa. Ai, oi, como é que você tá fulana? Aí, menina, ai, você falou meu nome. É, você deve ser invisível por aqui, né? Sabe como tem pessoas que ficam se fazendo de vítima? Ai, você é invisível. Ai, você é invisível. Quem é que fica cumprimentando Deus e o mundo? As caixas com a cara de cu, cara de bosta, o tempo todo. E você vai chegar... Quantas vezes eu falei bom dia pra uma caixa de mercado e a mão me respondeu? Eu saí caladinho e falei, ah, deixa ela ali. Ela tá estressada, tudo. Deixa ela. Ai, você tá sendo muito invisível. Ai, os mendigos são invisíveis. Mas vai falar bom dia pro mendigo e tentar dar alguma coisa pro mendigo às vezes? O cara vai atrás de você te pedindo mais coisas ainda. Quem que fica cumprimentando Deus e o mundo? O mendigo que fica cumprimentando as pessoas? Existem pessoas mal educadas? Existem. Existem as pessoas muito... Mas existem. Só que também existem pessoas boas que não ficam por aí mostrando os dentes pra todo mundo e cumprimentando todo mundo. A caixa de supermercado, ao meu ver, tá de igual comigo. Naquele momento, ela tá me fazendo um favor. Ela tá passando minhas compras, passando... Acabou. Eu não acho que ela é inferior a ponto de eu ficar assim... Oi, tudo bem? Como é que tá a sua vida? Você tá precisando de alguma coisa? Ai, como você é linda. Nossa, que cabelo bonito. Para com isso. É falsidade. Falsidade. Oi, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Ela não quer papo com você, não. Porque ela quer cair fora suas compras pra poder vir outro cliente e aumentar a produtividade dela. Não é porque você não fala o nome que tá no crachá da pessoa que você não conhece a pessoa. Então, muita gente força o tal do vitimismo. Força. E eu acho horrível isso. Eu acho horrível quando as pessoas me olham com pena. Quando eu tô doente, quando eu tô gripado. Ai, Rafael, tadinho de... Não vem com isso pra cima de mim, não. Pelo amor de Deus. Rafael, você é um herói. Você é um médico. Eu não sou herói porcaria nenhuma. Eu sou apenas um profissional que fez medicina. Ponto final. Eu sou apenas um profissional que fez coaching. Ponto final. Não sou super herói, não. Eu sou um profissional que faz aquilo em troca de dinheiro. Ponto final. Faço bem feito? Faço bem feito. Faço com educação? Faço com educação. Faço mais do que eu preciso? Faço muito mais do que eu preciso. Faço muito mais do que eu ganho. Sim. Concordo. Mas isso não faz de mim um herói. Ai, porque meu herói usa branco. Gente, que coisa ridícula. A gente tem que parar com essa mania de cristalizar, de endeusar as pessoas, as profissões. Nenhuma profissão deve ser endeusada, não. O gari, o policial, o médico, o juiz, o político, todo mundo. Tá igual pra igual. Aliás, aliás, uma profissão que eu endeuso é o policial. Isso aí vocês podem? Podem. O policial pra entrar dentro de um beco, tomando tiro, pra prender bandido. Esse cara, ó, vai a minha admiração e o respeito pra todos os policiais do Brasil. Inclusive os meus amigos, né? Em especial o Cadu, lá de Curitiba. Que eu derramo toneladas de sentimentos de gratidão pela amizade que eu tenho com ele. Admiro. Admiro. Pago o pau mesmo pra policial. Tem policial que não presta? Tem policial que não presta. Mas existem a grande maioria dos policiais que são heróis. Mas vamos parar com essa mania da gente ficar endeusando profissão. Ah, que o enfermeiro é um super-herói, um médico. Gente, ninguém é super-herói não. Super-herói tá lá em cima, Deus. Então essa história traz essa reflexão pra gente. Poxa, o cara é coach. Master coach. O cara ensina as pessoas a terem uma vida melhor. E não sabe se comunicar com o coitado que tá ali servindo carne na maior boa intenção. Poxa, né? O que que tá acontecendo? As pessoas de quem você espera um certo comportamento adequado não tem esse comportamento adequado. Pelo amor de Deus. E essa pessoa acha que ela é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Que ela é a pessoa mais comunicativa do mundo. Que é o melhor palestrante do mundo. Quem te viu, te compra. Infelizmente, é assim. Tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço. Se cuide! Se cuide!